para gritar ali dentro de campo na arquibancada durante o jogo nessa decisão contra a LDU. Durante essa semana a gente vai falar bastante de Copa Sul-Americana. Fortaleza tem três dúvidas mirando a LDU na decisão da Sul-Americana. Apesar de não ter nenhum jogador suspenso para a decisão da Sul-Americana contra a LDU, o Fortaleza inicia a semana da final com três atletas tratados como dúvida. Dudu, Caleb e Tiago Galhardo deixaram o jogo contra o Bahia na Arena Fontenova, no sábado. 21, machucados, e o clube ainda não atualizou a situação clínica deles. Dudu sentiu dor na posterior da coxa, enquanto Galhardo foi atingido no tornozelo. Quanto a Caleb, não ficou claro o que exatamente o jogador sentiu. Confirmado no departamento médico, está apenas Hércules, que cumpre protocolo pós-operatório. Dudu, Caleb e Galhardo devem viajar na quarta-feira, assim como Hércules, já que a Comissão Técnica solicitou levar todos os atletas para o jogo decisivo. A situação dos jogadores só será divulgada no boletim médico, antes do jogo, que será no sábado, 28, às 17 horas, no Uruguai. Situação dos jogadores só será divulgada no boletim médico, antes do jogo, que será no sábado, 28, às 17 horas, no Uruguai.